Agora eu quero ver essa função Olha, isso muda total mesmo Legal, né? A única coisa que ele tem, um cravo, seria o som sempre igual Mas é que o cravo só pinça a nota Então o som fica sempre igual Aqui você consegue fazer uma dinâmica Se eu apertar mais forte, ele vai ficar mais forte Certo Muito interessante Fazer uma música de Bach E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?